Jnani Saradadevi Ramakrishna Jagaturu Pada Padmita Yosulitani Pranamani Muru Tendo buscado refúgio aos pés de lótus da Santa Mãe Siddhi Saradadevi E de Sri Ramakrishna, o Guru Universal, eu me prostro diante deles repetidas e repetidas vezes Meus queridos amigos, damos início então a mais um episódio da leitura, contemplação, meditação Em cima dos escritos registrados no Sri Sri Ramakrishna Katanita O néctar das palavras de Sri Ramakrishna Registro da coletânea de ensinamentos de Sri Ramakrishna Realizada por Narendra Nath Gupta, o discípulo M Que entre os anos de 1882 e 1886 Se reuniu com o maravilhoso Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa Trazendo para nós as suas impressões e os registros desses ditos nectários Né, deste Bhagavatam do nosso tempo Tá bom? Então estamos aqui em mais um episódio Dando continuidade àquela visitação de Sri Ramakrishna A uma das sedes do Brahma Samai Está tendo uma reunião, vai acontecer no momento de festival Sri Ramakrishna está então conversando com os devotos No último episódio, então Sri Ramakrishna estava respondendo sobre o Deus com forma e sem forma Como Deus pode ser compreendido, como pode ser visto Porque existem tantas formas de o descrever Mesmo aqueles que falam de Deus com forma falam de formas muito distintas Sri Ramakrishna estava explicando, não é? As variantes disso e as variantes de temperamento religioso As muitas maneiras, né? Como os gunas, as gunas, as qualidades estão presentes nesse universo Então existem pessoas de tendência sátvica, rajásica, tamásica predominantemente Que realizam coisas das mais variadas E nós descobrimos, através das luzes do ensinamento Sri Ramakrishna Que mesmo as pessoas de tendência tamásica podem realizar coisas boas E mesmo um temperamento mais sátvico Pode causar problemas na conformação do mundo Em que às vezes nós precisamos de uma combinação mais rica Sri Ramakrishna falava disso E no final de sua exposição estava falando a respeito de Deus com forma Que aparece para os devotos segundo as palavras de Sri Ramakrishna Deus se revela na forma que o devoto mais ama Gracioso e amoroso senhor do devoto Que ele é O Purana diz que Deus assumiu a forma de Rama Por causa do seu heróico devoto Hanuman Deus assumiu a forma de Rama Em razão do amor que tinha pelo seu devoto Deus assume de tempos em tempos muitas formas adoráveis Para o auxílio dos seus devotos Para que possamos ter um centro Um centro de amor Pense então nas palavras do discípulo Felipe ao mestre Ao senhor Jesus Dizendo, ó mestre Mostra-nos o pai, é só o que falta E o senhor bendito disse Ô Felipe, você está comigo há tanto tempo e não percebeu ainda Quem vê a mim vê o pai Com esses olhos da carne podemos ver o pai Através da encarnação bendita e bem-aventurada Tá? E Deus se mostra também Quando nos dá um corpo de amor Para vermos em outra dimensão Para além da mente Para além do corpo Mostra Uma de suas infinitas formas Pois Deus tem todas Muito bem Sri Ramakrishna continua então nos iluminando Com este ensinamento tão maravilhoso Tão 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 próximo do nosso coração Dizendo Na filosofia vedanta não há formas Seu princípio último não é que Brahma É a única realidade E o universo fenomenal Feito de nomes e formas é ilusório Enquanto a pessoa acariciar a ideia Eu sou um devoto É possível ter uma visão Da forma de Deus E vê-lo como uma pessoa Do ponto de vista do raciocínio O sentimento Eu sou um devoto O mantém um tanto afastado de Deus Que Sri Ramakrishna novamente Ao falar vedanta Está falando de advaita vedanta É como Sri Ramakrishna diferenciava o ensinamento Falava de devoção Ele não falava de vestista advaita Não falava de escola de madiba Não falava de Não Ele falava de devoção E discernimento E discernimento ele estava definindo como vedanta No sentido de shankara vedanta Como sabemos Existem muitas escolas Vedanta Porque vedanta é Uma reflexão A respeito de Ou melhor dizendo Vedanta é Conteúdo dos Upanishads Do Brahma Sutras E do Bhagavad Gita E existem comentaristas Desse conteúdo Que estabelecem escolas vedânticas Mas Sri Ramakrishna aqui Na sua linguagem Está separando Dizendo Eu estou chamando de vedanta Que é advaita Então ele explica Muitas vezes O que o advaita ensina Mas ele não está dizendo Que ele está ensinando Ele está dizendo O que aqueles vedantistas Pensam Não é o que Sri Ramakrishna Ensina Como seu caminho E aqui ele está dizendo Para os advaitinos Deus não tem forma Ele só tem forma De um modo ilusório Assim como esse universo É ilusório No sentido de transitório Não no sentido de ilusório Como um coelho com asas Mas no sentido de Vai passar Se transforma Para os advaitins Até mesmo Uma imagem de Deus Do Ishvara É transitória Sri Ramakrishna Está dizendo Então Que para esses O sentimento De eu sou devoto É um estado Inferior Ou seja Ou mantém afastado De Deus No sentido de Mantém afastado Do absoluto Brahma Impessoal Sri Ramakrishna Está aqui didaticamente Explicando O que é O advaita Não está defendendo Isso Não está ensinando Isso Muitas vezes Pegam-se Cotações De um texto Sem o contexto E muitas pessoas Poderiam pegar Essa cotação E dizer Viu Sri Ramakrishna Está ensinando Advaita Não Ele está ensinando O que é o advaita Como sabemos Sri Ramakrishna Ensina que Deus Tem forma Ok E também está Além de todas as formas Então Sri Ramakrishna É diferente Muito bem Ele continua Por que as formas De Kali E Shiyama Tem três côvados E meio de altura Por causa da distância Por causa da distância O sol parece pequeno Se você chega perto Parecerá grande Além de sua imaginação Então por que Kali e Shiyama São negros Por causa da distância Novamente A água de um lago Parece verde Azul ou preta A distância Mas se você se aproximar E pegar um pouco Da água Na palma da mão Descobrirá Que ela não tem cor O céu A distância Parece azul Mas se você se aproximar Dele Não tem cor Então eu digo A gente vai até ver Você está dizendo As coisas tem forma Tem nome Tem uma conjectura Tem uma construção Mesmo as imagens de Deus Por que? Porque você ainda não chegou No nível profundo De conhecimento Então na distância Da ignorância Você percebe Kali Com a imagem Que ela tem De uma imagem Do multi Mas se você For mais profundamente No conhecimento de Kali Ou seja Além das formas Você verá Que ela não tem Essa limitação Da forma Aí dá aqui As analogias Com a água E tudo mais Se derramatista Frisa muito Perfeitamente Esse é o entendimento Do Advaita Por isso eu digo Que a filosofia Vedanta Na filosofia Advaita Brahman é Sem atributos Né? Mas ele diz Para o Advaita Enquanto você for Uma pessoa Identificada com o seu Pequeno eu aqui É claro que você vai Se relacionar com as coisas E vai se relacionar com Deus Também Na forma de Ísfera E sem problema nenhum Por isso Shankara Por exemplo Compõe vários hinos De devoção a Deus Mas são dentro Desse espírito De Shankara De que isso é uma coisa Ainda menor Que a realização De Brahma Que a realização De que tudo é Brahma Inclusive Não há a pessoa Que adora Só Brahma há Sri Ramakrishna Explica didaticamente Isso Mas aí ele vai dizer Seu é o caminho Do amor E da devoção A Deus Está dizendo isso Para um devoto É um caminho Muito bom E fácil O infinito Pode ser conhecido Além disso Qual é a necessidade De conhecê-lo Tendo o raro Devoto É outro É outro Outro Diferente Do Advaita Diferente Do Advaita Advaita é uma coisa Analítica Pensando Considerando Conjecturando Separando Distinguindo Outra coisa Aqui o caminho Da devoção Amor Profundo A pessoa Divina Enquanto você Pessoa Você ama Você está fazendo Algo Eu estou discernindo Você está discernindo Sobre algo Ah então é dois Também Só que você se nega A tornar isso Amoroso Então é um discernimento Seco Sri Ramakristo Dizia Uma coisa que eu não Quero ser É um sadhu Seco Então aqui ele está Dizendo para um Devoto Se você teve Esse privilégio De nascer Como homem Veja bem Você não nasceu Como uma libélula A libélula Definitivamente Não está pensando Nos pés de loço Do senhor Mas você nasceu Como homem Então Busca os pés De loço Do senhor Por todos os Meios Entendeu Ensinamento Sri Ramakristo Prático Concreto Muito bem Se posso saciar Minha sede Com um copo De água Que necessidade Tenho de medir A quantidade De água Do lago Fico embriagado Com meia garrafa De vinho Qual a necessidade De saber A quantidade Do vinho Na garrafa Da mesma forma Qual a necessidade De conhecer o infinito E aqui juntando Com o que ele tinha Falado antes O infinito Pode ser conhecido Além disso Qual a necessidade De conhecê-lo Lógico É o orgulho Profundo Não Isso é pouco Para mim Deus Invisto Tem um Praticante Do dito Caminho direto É um praticante Muito engraçado Porque Ele Ele era Devotado a um guru Um guru Que passou Anos Em austeridades Em templos Em templos A Vishnu E a Shiva Morreu Depois E tudo mais Mas deixou Seus alunos E ele ensinava O caminho Do conhecimento Direto Pense Apenas que você É bravo E ele E ele tinha Tanta fé Nesse guru Que alcançou Um estado De discernimento Através de muitas Austeridades E devoções E ele Era tão Devotado A esse guru Que morreu Até o fim Da vida Colocando Irlandas Na imagem Do seu guru E fazendo Arate Diante dele Dizia para todo mundo Porque o meu guru Me disse Que Eu sou Brahma Eu acreditei Não foi nada Que eu vi Nada Que eu realizei Foi apenas Então somente Por obediência Concreta Ao guru Quem disse isso Quem disse isso Quem foi esse Que falou Não é Quem são esses Sábios Pesquisem Caminho direto Ok Insagadatta Maharaj E Siddhwera Maharaj Respectivamente O aluno E o mestre Foi apenas Pela fé No guru Que ele passou A acreditar E falar Para todo mundo Não tem nada Nada é tudo Essa coisa Veja É que mesmo Este Do caminho Do discernimento Do caminho Vai estabelecer Uma relação Dual De devoção Mas você não Quer direcionar Isso para A pessoa Suprema Mas então Você encontrou Uma pessoa Aqui Que você Identificou Todas essas Características Gunas Ok Mas não Sai disso Assim como O caminho Do Buda Ele buscou A libertação Do sofrimento Sofrimento De alguém Buscou Foi a algo Realizou Alguma coisa Que não era Antes realizada Que um realiza Outro realiza Porque existe Multiplicidade Essas coisas todas Isso será muito Recorrente Mas é porque É necessário Sobretudo Nesses dias Em que de certa maneira Se proliferam Cotes Citações Desses grandes Pensamentos E muitas vezes Em virtude Do tempo Em que vivemos De muito egoísmo De muito ceticismo De muito orgulho E a ideia De facilidades Essa percepção De que Não é Você não precisa Fazer nada É um caminho Estúpido E o outro caminho É de que Não existe nada A qual você se devotar Porque você já é Aquilo Tá certo Muito bem Então aqui temos O ensinamento de Rema Cristo Muito bem Vamos para o capítulo 6 Dessa terceira sessão Do primeiro volume Começa com uma citação Do Bhagavad Gita Que muitas vezes começa Para aquele que se regogiza No ser Está satisfeito com o ser E está centrado no ser Para esta pessoa Para esta pessoa Não resta nenhum dever Para agir Bhagavad Gita Capítulo 3 Versículo 17 Para aquele que está feliz No ser O ser aqui É Deus O ser dos seres Este Não precisa mais agir O que diz respeito a Realmente Ele alcançou Um objetivo Então as ações rituais As ações de modo geral Cessam para ele O que é esse? Alguém que parou de agir Não é alguém que está agindo Falando eu sou aquilo Não Ok? Aham Entendeu? Aquele que de fato Encontrou abrigo Supremo Conheceu Não faz mais nada Ele não faz Satsangs online Sobre eu sou aquilo Não faz Esse não faz A ser realmente Eu vou explicar isso Sinais da realização de Deus Sete panos E o conhecimento de Brahma Sri Ramakrishna Os Vedas descrevem Os diferentes estados De um conhecedor de Brahma No entanto Esse caminho O caminho do conhecimento É um caminho muito difícil Se o menor traço De mundanismo Apego à luxúria E à ganância Persistir A pessoa não pode Alcançar o conhecimento Esse caminho Não é Parakalyuga Este caminho Não é Parakalyuga O caminho do discernimento Que você Separou tudo Não isso Não isso Não isso Net net Inclusive você E o seu ego Corpo e mente Só sobrou ele Brahma Que no caso É você Porque você não existe mais Só é possível Para aquele Raíssimo ser Que se livrou Completamente De qualquer Apego E isso Esse caminho É então Muitíssimo Difícil E não é Para este Tempo Para esta Era Eu já disse Aqui muitas vezes Que a minha percepção Disso É que Essa era É qualquer era Humana Mas vamos considerar Aqui que não é Assim que estamos Apenas vivendo Uma era Esta época Diz Takur Não é Para o caminho Do discernimento Mas ele está Explicando Como professor Né Jagad Guru Instrutor do universo Ele está explicando O que são As vertentes Mas ele está dizendo Antes de explicar Muito Não é Para este tempo Para este tempo É até a devoção Porque você tem um coração E você ama Inclusive você ama As suas ideias Você ama O seu A sua perspectiva De ser Inteligentinho E pensar que nada Precisa ser adorado Você ama Você mesmo Então Esse pensamento Egoísta Direciona ele Para Deus Esse é o caminho Desse tempo Onde prevalece O egoísmo Muito bem Continua Takur Com relação a isso Os Vedas falam Dos sete planos Ou estados mentais Quando a mente Está apegada ao mundo Ela reside No órgão sexual E no órgão Da evacuação Ou no umbigo Não olha Para cima Nesse estado Sua única Preocupação É luxúria E ganância Aqui Seria o melhor O que você está dizendo Planos do conhecimento De Deus Ou seja Planos das criaturas Que pensam Seres humanos Que podem pensar A respeito de Deus Está dizendo Que o mais baixo É aquele centrado E a questão dos chakras É isso As forças vitais As fontes de energia Diz aqui Órgão da evacuação E do umbigo Está falando o que? Está falando de Prazeres sensoriais Comer, beber Cruzar E necessidades físicas Ou seja As coisas Do corpo Esse não olha Para o alto Ele nunca pensa em nada É aquela pessoa Animal Objetivo da vida Prazeres Não sentir Duos Sentir prazer Se proteger Da chuva E do frio É isso Nascimento humano Talvez não seja Nem o mais adequado Imagine o prazer Que um tigre Tem em comer Uma carne Muito maior Que o seu Não é? Então Esse nascimento humano Com essa característica É Muito limitado Em termos de Profundidade espiritual Né? O quarto plano da mente É o coração É aqui que a mente Ganha consciência espiritual inicial A pessoa vê a luz ao redor Vendo a luz divina A pessoa fica maravilhada E exclama O que é isso? O que é isso? A mente então Não desce Em direção ao mundo Ou seja Alcançou o plano do coração Começa a ver um encantamento Com a ideia do espírito E aí a mente Não desce mais Aquela Estado primitivo De só pensar em Luxúria e ganância Ok? O quinto plano da mente Está na garganta Quando a mente De uma pessoa Sobe a garganta Ela se liberta De toda ignorância E ilusão Ela não gosta De falar Ou ouvir Nada além de Deus Se alguém fala De outras coisas Sai do lugar Novamente A questão dos chakras É a questão da evolução Da mentalidade Está vendo? Então o primeiro ponto Primitivo animal Quer saber de comer Beber Não sofrer Coisas do corpo Do mundo Segundo ponto Começou a refletir Não Tem algo mais aí Eu não sou apenas isso Não se encanta mais Luxúria e ganância Mas tem um outro ponto Já ultrapassou Esse encantamento inicial Essa questão E chegou ao ponto Em que só ouvir E falar de Deus O agrada A ponto de repudiar Outros pensamentos Veja Subiu, né? Avançou um estado E diz a garganta, né? Veja bem Anos, umbigo, coração Garganta Está elevando-se O sexto plano da mente Está na testa Quando a mente chega lá Vê-se uma forma divina Todas as 24 horas do dia No entanto Um pouco de euísmo Existe mesmo assim Tal pessoa se sente intoxicada Com a visão desta forma Suprema e única Ela tenta tocar e abraçar a forma Mas não consegue É como a luz de uma lanterna A pessoa sente Que pode tocar a luz Mas por causa do vidro No meio Não pode tocá-la Veja Esse estado Absolutamente extraordinário Pense em Takur Pense em Sirisaitania Pense nos estáticos Pense naquela pessoa Que está no mundo Está aqui Mas está vendo Deus Vendo E de tal modo Embriagado Nesse relacionamento Que é tocar É uma dimensão Não é? Mais elevada Não pode tocar Porque Ainda está Purificado No topo da cabeça Está o sétimo plano Quando a mente Se eleva a ela Entra em um samadhi Entra em samadhi E o seguidor Do caminho do conhecimento Tem a visão direta De Brahma Mas nesse estado O corpo não dura Muitos dias A pessoa permanece Inconsciente E não come Não pode comer nada Se o leite Foi derramado na boca Ele acaba Nesse plano de consciência A morte chega Em 21 dias Esse é o estado Do Brahma Jani O seu é o caminho Do amor E da devoção É um caminho Muito bom e fácil Chegou a testa Viu Deus Chegou a testa Emergiu-se em Brahma Emergiu-se em Brahma O que acontece Com esse Brahma Jani Sabe meus amigos Ele está morto Para o mundo Ele não fica falando De doutrinas Do Advaita Não Ele não tem mais interesse E ele morre Em 21 dias Porque ele não tem Mais força para comer Que saa falar Sobre Advaita Vedanta Sobre Viveca Chudamuni Sobre Drik Drikcha Viveca Não 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 Ele não faz isso Porque ele alcançou Um mergulho A boneca de sal Entrou na água E se desfez No sal O Sri Ramakrista Está apontando aqui Para nos mostrar Quem não são Aqueles que alcançaram Esse estado E aí Sri Ramakrista Completa Continua O seu caminho Falando para o devoto É o caminho É o caminho É o caminho do amor E da devoção A Deus Esse é um caminho Muito bom E fácil Para muita gente É claro Ouvindo isso Eu falo assim É fácil demais Para mim Eu sou muito Sábio Eu sou muito Erudito Eu já ultrapassei Esse limite Eu posso tudo Eu sou Eu sou aquilo Sri Ramakrista Explicou antes Como isso é Falso Tá bom Muito bem Continua O subtítulo Dessa explanação é As ações diminuem Após o Samadhi Uma história anterior De sua vida Como o Taku Desistiu de karmas Como oferecer Água potável Às divindades Karmas aqui No sentido de ações Ok Sri Ramakrista Continua explicando Uma vez Uma pessoa Me perguntou Senhor Você pode me ensinar Samadhi Todos riem Porque parece engraçado Me ensinar Algo assim Sri Ramakrista Continua Todas as ações Desaparecem Após o Samadhi Ações como Adoração Japa E todas as atividades Mundanas Desaparecem Japa é a repetição Dos santos nomes de Deus E todas as atividades Mundanas Desaparecem Depois do Samadhi No começo A pessoa É muito ativa Mas à medida Que o homem Avança em direção A Deus A demonstração Externa De ação Se torna menor Tanto Que até mesmo Cantar Seus nomes E glórias Cessa Veja Ele alcançou Esse estado Mesmo essas Atividades Devocionais Deixam de existir Claro Ele está Em outro mundo Ok Aí ele diz para Sivanath Antes de você chegar aqui Sivanath A reunião As pessoas falavam Muito sobre você Sobre seu bom nome Qualidades E assim por diante Mas assim que você chegou Tudo isso parou Agora todos ficam felizes Ao vê-lo E dizem Aqui está Sivanath Babu Todas as outras conversas Sobre você pararam Claro Já estão com ele O que você quer dizer aqui Sri Ramakrishna Que aquele que alcançou Essa unidade com o Brahma Não fala sobre o Brahma Claro Está lá Ele está lá com o Brahma Mas está falando sobre o Brahma Não é Não é que o Brahma Tenha deixado de existir E ele também não Que eles estão juntos Numa unidade Anteoses Uma denificação Ele se tornou parte daquele Não é exatamente Que ele seja aquele Ok Porque ele está ali paradinho Porque a sua dimensão espiritual Uniu-se A Brahma Muito bem Sri Ramakrishna Então continua Depois desse meu estado Notei que na hora De oferecer água Do Ganges As divindades Ela escorria Entre os meus dedos Comecei a chorar E perguntei A Haladari Irmão O que aconteceu? Haladari me disse Que isso é chamado De dedos de mãos separadas Após a visão de Deus Ações como Oferecer água As divindades Desaparecem Veja Sri Ramakrishna Alcançou Nivikalpa Samadhi Alcançou A sua unidade Com Brahma Mas ele voltou Com que espírito? Espírito devoto Espírito devoto Mas ainda assim A manifestação Ritualística Exterior Do religioso Que não viu Cessou nele Porque ele se manteve Então Num nível Diferenciado De devoção Uma devoção Concreta De quem vê Não de quem imagina Muito bem Continua Sri Ramakrishna No grupo de canto De hinos Um primeiro canta Nitai É meu elefante louco Isso é parte De um hino Devocional Em relação A nitai Gauranga Nityananda Tá dizendo A parte do hino Diz Nitai É meu elefante louco A medida que esse humor Se aprofunda Ou seja Que aquela bava Que aquela emoção Espiritual Cresce A pessoa Simplesmente Pronuncia Elefante Elefante Em seguida Ela apenas diz Elefante E finalmente Eu dizer ele A pessoa Entra em Bava Samadhi Então a pessoa Que estava cantando Não diz uma palavra Ou seja Gradualmente Veja que bonito As atividades Devocionais De alguém Que vai alcançando O conhecimento De Deus Vão se reduzindo Não porque ela Deixou de amar a Deus É porque ela está Com ele Cada vez mais Então assim como O Shivanath O amigo De Sirama Krishna Na festa As pessoas falavam dele Enquanto ele não estava lá Ele chegou lá As pessoas estão falando Com ele Não sobre ele Veja que didático Quando você conhece Deus Você não fala mais Sobre ele Você fala com ele Só ou esquece o mundo Como falar Sobre ele Se você está com ele Está com ele São dois Unidos É unidos Muito bem Não é a destruição Do outro É a união Muito bem Continua Otaku É o mesmo Que em um banquete Oferecido aos brahmanes No começo Há muita atividade Quando eles se sentam Com pratos de folhas À sua frente Grande parte Do barulho cessa Costume Na índia Você colocar folhas De uma bananeira E colocar comida em cima Vai sendo servido Aí ele está dizendo Antes de todo mundo Ser servido Está um barulheiro Todo mundo conversando Começou a servir Já há um silêncio Ouve-se apenas Traga alguns lutes Traga aqui e ali Novamente Quando eles começam A comer lutes E vegetais 75% do barulho diminui 75% do barulho diminui Claro Estão comendo Não estão mais falando Quando eles têm coalhada Você pode ouvir Apenas um som Slup slup Os estalos dos lábios Todos riem Ou seja Você não ouve mais conversa Mas ouve o barulho Das pessoas comendo Pode-se dizer Que ninguém pronuncia Uma palavra Terminada a festa O próximo passo É dormir Então a silêncio é absoluto Portanto digo Que no início Há muita atividade Mas quando mais Você avança No caminho para Deus Menos suas atividades serão No final Todo o trabalho desaparece E segue o samadhi Claro Imersão em Deus Acabou Todo o resto Isso é muito importante Para entender sinais Aqui Quando uma dona de casa Fica grávida Sua sogra diminui Seus deveres No último mês Ela está quase livre Do trabalho Quando a criança nasce Há uma renúncia total Do trabalho A mãe só tem que cuidar Do bebê Todas as tarefas domésticas São feitas pela sogra Pela irmã do marido Ou pela cunhada Mais velha De Se chamar Que a gente está tratando Aqui de um De um tema Muito próprio Daquela vida indiana Daquele seu tempo Onde morava Todo mundo junto A mãe O filho Com a sua esposa As irmãs E tudo mais Então Trabalhava na casa Fazia as atividades Limpava Não sei o que Mas quando estava grávida Reduzia Até que tinha um bebê Não fazia nada Só cuidava do bebê E aqui ele está falando Dos estágios Dessa proximidade Do bebê De Deus Muito bem Avatares e semelhantes Vivem após o Samadhi Para instruir a humanidade Bacana Interessante Depois do Samadhi A pessoa Geralmente morre Mas alguns Como Narada E Avatara Como Shaitanya Deva Vivem Para instruir a humanidade Depois de cavar um poço A maioria das pessoas Joga fora A pá E a cesta Mas há alguns Que guardam Pensando que talvez Seja necessário Para seus vizinhos Da mesma forma Personalidades Altamente espirituais Se preocupam muito Com o sofrimento Dos outros Eles não são tão egoístas A ponto de ficarem Satisfeitos Com a sua própria iluminação Perfeito, né? Caso de Sri Ramakrista Caso de Ramana Maharis Por exemplo Não sei se todos conhecem A história do grande sábio Do século XX Ramana Maharis Ramana Maharis Ainda jovenzinho Teve um Um evento Na vida dele A qual ele se viu Completamente inconsciente Se viu fora do seu corpo Percebeu A sua distância Do corpo e da mente Depois voltou E decidiu Então meditar O irmão dele Brigando com ele Falou assim Ah, você vai ser agora Um sadhu Você não quer mais estudar Não, quer só pensar em Brahma Então vai ser um sadhu Ele aceitou aquela provocação Não como uma provocação Mas como uma orientação E foi seguir a caminho Para ser um sadhu Foi buscar um templo De Shiva A qual ele tinha Grande atração Uma montanha específica E ficou por lá Ali perto dos templos De Shiva De tal modo absurdo Que em um dado momento Acharam o menino Que veio a ser O grande Ramana Maharis Completamente entregue Dentro de um galpão Sendo comido Pelos ratos Ele não falava nada Acharam ele Levaram ele Perceberam que ele Estava num estado Supraconsciente Vejam E trataram como Um santo Imerso Passou um longo tempo Ele nada falou Depois de um tempo Ele começou a se comunicar Com as pessoas Escrevendo numa lousa E depois de um tempo Ele começou a falar E depois de um tempo Ele basicamente Vivia Para dar instruções Dar instruções A humanidade Sobre como Conhecer Deus Da maneira Como Ramana Maharis Dizia Conhecer primeiro Sua própria natureza Não se preocupe Com Deus Você não acredita em Deus Deus está muito distante De você Pergunte-se primeiro Quem sou eu Quem é você mesmo Se você conhecer Você mesmo Você conhecer a Shiva E aí Muitas pessoas Confundem isso Com uma negação Do eu sou aquilo Ateísta Não Não era Sri Ramana Mahajan Grandíssimo devoto De Shiva Grande devoto de Deus Grande devoto de Deus E ensinou o mesmo Que Sri Ramana Krishna O caminho da devoção O caminho natural Mas evidentemente Que tratava muito Dessa sua descoberta E forma de compreender Este Aqui Ramana Maharis É esse exemplo Que Sri Ramana Krishna Diz Ele não era egoísta Então ele dava Mas existem outros Outro dia Vi também Um outro Desses grandes Baluartes Do caminho direto Dizendo algo assim Não Ajude as pessoas Que estão morrendo De fome na rua Não Porque esse é o karma deles Não é o seu Cuida do seu Eu não vou dizer Que foi o Ranjit Maharas Porque fica chato Dizer isso Mas Aí você vê Talvez ele tenha tido Alguma realização Mas é aqui o caso Como Sri Ramana Krishna diz Essas almas menores Veja aqui Que engraçado Depois do Samadhi A pessoa geralmente morre Mas alguns Como Narada E Avatara Como Shaitana Vivem para a história De normalidade Por quê? Porque existem Diferenciações Pluralidades Almas diferentes Não é um só Não é não Em essência Tudo advém de Brahma Mas existe Uma pluralidade Muito grande E por isso Tem Sri Ramakrishna Sri Saradadev Somivyekananda O senhor Jesus O senhor Buda Ramana Maharis Eu e você A minha cachorrinha Que está querendo latir Aqui para o vizinho Que está fazendo balanço No corredor Uma diversidade Muito grande De almas O ensino contrário Diz uma grandissíssima Balela Que desconsidera Este ensinamento Claro E todos os outros Ensinamentos Só são possíveis De sustentar A ideia Da inexistência Da diversidade Final Se se contradizerem Completamente Se tornarem Um idealismo Todo Então o que Sri Ramakrishna Está dizendo aqui É que existem diversos Porque existe Narada Muni Personalidade Eterna Eterno Devoto Narada Nunca se tornou Visto Ele está em Visto Como todos estão Obviamente Mas ele é Separado Para ser o devoto Do senhor Menestrel Do amor a Deus Isso é Inconciliável Com a ideia De que no fim Tudo vira um só Não senhor Não Enfim Continuando Sri Ramakrishna Há uma manifestação Especial Do poder divino Em Alguns Repetindo Há uma manifestação Especial Do poder divino Em alguns Em alguns Há uma manifestação Especial Do poder divino Em outros não Veja porque são diferentes Um homem comum Tem medo De dar instruções Aos outros Madeira velha E desgastada Pode flutuar Na água Mas afunda No momento Em que o pássaro Pousa sobre ela Sábios Como Narada São como enormes Troncos Que não apenas Flutuam na água Mas também carregam Homens Bois E até elefantes Exatamente Exatamente Um exemplo Por exemplo Aqui da vida Do grande Santo católico Tomás de Aquino Tomás de Aquino Era um grande Defensor da doutrina Católica Dos dogmas Católicos Da exposição Católica Em um dado Momento Da sua vida Ele teve Um samadhi Ele teve Uma experiência Uma visão De Deus Talvez aquele Da testa Ok Teve a visão De Deus Viu E aí O que aconteceu Ele não escreveu Mais nada Ele não fez Mais nada Ele ficou Completamente Recuso E aí Um dos seus Assistentes Pediu para ele Falou assim Mas agora Que você teve A visão De Deus Por que não Falar sobre ele Ele disse Porque agora Não posso mais Falar O que eu tenho Para dizer Não é possível Ser descrito Então No tempo Que eu não tinha Visto nada Eu falava Bastante Sobre isso Agora que eu vi Não tem como Então Diz aqui Seria Ramakrish Algumas almas Não tem condições De sustentar isso Outras Podem Ramana Maharas Ok Diferente Muito bem E alguns Por não ter condições Vão falar Que não devem Dizendo por exemplo Que não tem nada Para ser dito Que não alcançaram Muito bem Capítulo 7 Ainda Deste Deste Dessa sessão 3 Tá bom Vou ver até quando Eu posso ir daqui Um tempo O vídeo O vídeo está se estendendo Mas eu quero Concluir aqui Essa parte Capítulo 7 Mais uma citação Do Bhagavad Gita Alegra-me Por ter visto Que nunca foi visto Antes Mas minha mente Está abalada Pelo medo Mostre-me Aquela forma Que eu vi Uma vez Ó Deus Teia misericórdia Ó Deus Dos deuses Imorada Do universo Bhagavad Gita Capítulo 11 45 Maravilhosa Passagem Da visão Universal De Deus Tida por Arjuna Arjuna Entendeu Que Krishna Era divino E disse Ó Krishna Ó Keishava Mostra pra mim A imagem de Vishnu Mostra pra mim Aquele conhecido Dos purangas De quatro braços Com Com lótus Com massa Com Com disco Não é É Mostra-me esse E Então foi mostrado Pra ele A imagem de Vishnu Narayana Quatro braços Ele disse Mas eu quero ver O que está além O que vai além Disso Então Vishnu Narayana Mostrou pra ele A imagem Do universo A face inteira Tomado De Deus Tudo Como a face De Deus Bocas Corpos E mãos E tudo Entrando E saindo De Deus Numa Gloriosa Indescritível Visão Nunca antes Vista Do todo Personificado Do todo Personificado Porque é uma pessoa Divina Então Arjuna Disse Ai Eu estou com muito medo Eu não consigo Eu não consigo processar Pode por favor De misericórdia Mostrar aquela imagem Adorável Que eu posso compreender Ah É por isso É por isso Que Deus Com a sua misericórdia Vem na forma De um homem Uma vez Um amigo querido Me disse Eu vejo a imagem De Sri Ramakrish Parece uma pessoa comum Parece um morador De rua Eu disse Não é maravilhoso Você possa andar na rua E ver a imagem Do murte de Itacu Eu acho maravilhoso E eu sei Que eu não posso Mais do que isso Deus tem misericórdia De mim Mostra aquilo Que eu posso entender Com meu intelecto Pequeno Ah Muito bem É Continuando então Sri Ramakrish Diz para Sivanat Que é aquele Amigo Que ele falava antes Sim meu caro senhor Por que você insiste Tanto nas glórias E poderes de Deus Eu disse o mesmo Para Keshav Sen Um dia Todos eles vieram Ao tempo de Cali E eu disse Gostaria de ouvir Como você dá uma palestra Veja que pressão Se derram O que ele disse Para ele Dá uma palestra Para eu ver Como é Ok E o Keshav Sen Foi dar a palestra Uma reunião Então foi marcada No Shandini O portal Do Ganges Fora do templo E Keshav Começou a palestrar Ele falou tão bem Que entrei em Samadhi Mais tarde Eu disse a ele Por que você fala Tanto do esplendor De Deus Quando o ornamento De Radakanta Foi roubado Aí é outra história No templo De Krishna e Rada Ladrões entraram lá E roubaram As parafernálias Da Deidade E aí Sri Ramakrishna Diz Matur Babu Que era aquele Milionário Que cuidava do tempo Que cuidava da vida Econômica De Sri Ramakrishna Inclusive Disse Muito bem Ele disse Ele disse No templo Ele disse a própria divindade Que vergonha Senhor Veja Você não poderia guardar Os seus próprios ornamentos Veja A Deidade foi roubada E Matur Babu Estava reclamando Para a imagem de Deus Dizendo assim Poxa Você não se protege Muito bem E aí Sri Ramakrishna Dá uma bronca E Matur Babu Ele disse Que baixa inteligência Você tem Aquele que tem A própria láxeme Como sua serva Aquele cujos pés Ela massageia Como pode De faltar esplendor Joias São muito preciosas Para você Mas para o senhor São apenas Alguns torrões de terra Que vergonha Você não deveria Falar tão estupidamente Que riquezas pode Você pode dar a Deus Imagem de Vishnu Sentado Na cama No oceano de leite Sua cama de cobras E Lakshmi A shakti de Deus Massageia os seus pés Imagem clássica E Sri Ramakrishna Dizendo para ele Deus Não precisa Das suas joias Dadas nas imagens Isso é Desou para você Você pegou As suas riquezas E fez joias Para o ornamento Da murte Mas você acha Que Deus Está preocupado Com isso Ele tem tudo O ornamento De Deus É tudo Do universo Não é Sri Ramakrishna Estava antes Falando o que Para aquele seu amigo Os devotos Da natureza Dos bramos Falam de Deus Na imanência De Deus A lua As estrelas O mar O oceano As plantas A vida Ao poder De Deus Ele estava dizendo Conselhe-se Na pessoa De Deus Pare de falar Dos ornamentos Veja que Sendo mais claro Mais evidente Para a busca Da pessoa De Deus Então ele diz É É por isso Que eu digo Que um homem Procura uma pessoa Em quem Encontre alegria De que adianta Saber onde ele mora Quantos prédios E jardim Possui Quanto a riqueza Quantos parentes Quantos servos E servas ele tem Quando eu vejo Narendra Aquele que virá Seu futuro Sombe Vivekananda Eu esqueço De tudo Nunca lhe perguntei Nem por um engano Onde mora O que faz O que faz o pai Quantos irmãos tem E etc Mergulho profundamente Na doçura Do amor De Deus Que necessidade Temos de descobrir Sobre a criação Infinita de Deus Seus esplendores Ilimitados É isso Né Mas claro Impossível Aprofunde-se No relacionamento Pessoal Com Deus Porque você É uma pessoa Assim como você Tem um amigo Você não chega Para o amigo E fala assim Mas qual é a sua Conta bancária Você tem propriedade Será que você Tem muitos sapatos Não Você se relaciona Com a pessoa Não é Se relaciona Com Deus Assim Tá claro Tá claro Amigos Tá O objetivo Da transmissão Dessa leitura Do Sri Sri Ramakrishna Katarita É fazer com que Os ensinamentos De Sri Ramakrishna Sejam mais conhecidos Porque até que O nome de Sri Ramakrishna É bem conhecido Mas talvez Os seus ensinamentos Não sejam bem conhecidos Não é Vamos continuar Esta palestra No próximo episódio Meus amigos queridos Uma ótima semana Para vocês Meditem Tragam para o coração Esses ensinamentos Maravilhosos E que a alegria Do amor ao divino Cresça Nas nossas vidas Um grande abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus